Às vezes você quer vender o serviço de rotulagem, mas o seu cliente não sabe o que é rotulagem e não sabe a importância da rotulagem. Então, assim, a gente precisa preparar o nosso cliente para comprar da gente também, caso ele não esteja preparado para comprar aquilo ali que a gente está vendendo, né? Então, muita gente acha que rotulagem é o próprio design do rótulo. Eles não sabem que são os dizeres daquele rótulo. Isso aí, gente, não foi uma, duas, três, nem dez. É a maioria das pessoas, pequenos produtores, que é onde eu vejo um nicho muito legal de atuar, principalmente para quem está começando. Então, essas pessoas não sabem. Então, faz uma apresentaçãozinha que você passa no seu computador, você não precisa nem imprimir, você leva no seu computador. Então, o que é a rotulagem? Falar das legislações, que nós temos legislações que permitem ou não dizeres para que você tenha para determinado tipo de produto, enfim. E aí, eu colocava imagens. Eu pegava, aí eu colocava assim, ó, a importância da rotulagem. Então, eu colocava imagens. Eu coloquei lá, assim, um rótulo todo morocochô lá e o outro todo bonitão e com alegações corretas. Então, o que eu queria mostrar para o meu cliente? Olha, nessa geleia aqui, eu não precisei colocar zero lactose para ela ficar bonita, porque eu utilizei de outras coisas que a rotulagem me permite, né? Então, aqui eu consegui comunicar melhor com o meu cliente, eu consegui vender melhor meu produto. Eu coloquei aqui do lado um pouquinho da história da produção da geleia. Então, eu fui, através do rótulo, uma porta de entrada para o seu cliente comprar o seu produto. Então, é você preparar o terreno para que o seu cliente tenha a sensação assim, Cara, como que eu fiquei até hoje sem o serviço dessa menina? Eu preciso contratar ela para mexer no meu rótulo, porque eu acho que eu vou vender muito mais, eu vou conseguir colocar meu produto num supermercado, porque ela vai me orientar com o código de barra, ela vai me orientar com os dizeres corretos. Eu preciso contratar ela para mexer no seu cliente.